E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só Chorão deixa um grande problema para o seu filho e ele diz que é impagável Olha só, Alexandre Abraão, filho de Chorão, deu uma entrevista ao G1 em que contou algo que ninguém imaginava O cantor falecido deixou uma dívida impagável para o herdeiro Que de acordo com Alexandre, o pai comprou os direitos do Charlie Brown Jr. nos anos 2000 Acumulando dívidas com a gravadura M Desde que meu pai faleceu, uma das pessoas que trabalhava com meu pai falava O Chorão tem uma dívida impagável com a M Até hoje, essa dívida impagável está aí A gente paga de pouquinho em pouquinho porque retém os direitos artísticos Isso é uma coisa que ninguém sabia, explica Alexandre A M simplesmente retém e a gente não vê esse dinheiro As pessoas falam, ah, chove dinheiro Não é assim, completou o filho de Chorão Deixando assim, tudo claro, referente à riqueza que Chorão deixou para trás Ou seja, ele deixou uma grande dívida E aí, você é fã desse cantor? Você sabia disso? Deixe nos comentários Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau